Kit de conjuntos de regata, pra você que tá buscando opções de moda juvenil. Nesse kit, todos os modelinhos serão de regata, então já é bem segmentado pra você saber exatamente o que você vai receber. As peças são da Elia. A gente vai ter opções de bermudas em cota ou em moletinho. Nesse primeiro modelo em moletinho, tem bolso nas laterais e cordão decorativo. Uma regata super fofa aí, combinando com recorte a laser aqui na barra. Na sequência, a gente tem um modelinho, olha só, com short e saia. Olha que fofo, então. Aqui a sainha, o shortinho embutido. Detalhes em neon na estampa que super valorizam e chamam a atenção. E pra fechar, mais um modelinho também de short e saia. Olha que lindo, gente. Detalhe da lista lateral com detalhes em glitter. Aqui, novamente, a gente tem o shortinho embutido. E a regata também com detalhes em glitter e o detalhe do vivo aqui em outra cor também. Lembrando que todos os produtos têm outras cores além das que são mostradas no vídeo. Cada conjunto sai por 43 e 20. São 10 conjuntos pra você garantir no site, na loja ou no WhatsApp.